O GDF Junto de Você é uma iniciativa de sistematização e aprofundamento do diálogo em diversas áreas de governo com as comunidades a cada fim de semana, a cada 15 dias. Para nós, da Secretaria do Rio de Janeiro, isso significa a possibilidade de conhecer de perto quais são as demandas, quais são os problemas mais urgentes e quais são as iniciativas para o governo estadual, no sentido de oferecer melhores opções para a implementação da atividade cultural em cada uma das cidades. Particularmente aqui na Sambaia, nós estamos concluindo um trabalho do governo do Distrito Federal na recuperação do quarto de três meninas, que é fundamental para a cidade, dialogar com a história da Sambaia. E para nós é fundamental que a gente possa oferecer para a cidade, junto com outras secretarias, com outras áreas, aquele espaço, um espaço de informação, um espaço de qualificação, um espaço de expressão para os artistas locais. Outro aspecto importante, anunciado aqui pelo governador, na sexta-feira, é o compromisso do governo e já as medidas administrativas necessárias para responder a uma demanda histórica da cidade, que é o complexo cultural da Sambaia. Isso é fundamental também para nós, para que a gente aporte a contribuição do governo para a melhoria da qualidade de vida da cidade. Então, eu diria que esse também é o momento de diálogo, de acolher as demandas e de refletir sobre elas para o engajamento da comunidade que a gente pode oferecer. E aí